Boa noite a todas e todos, é com uma imensa satisfação que começamos essa noite, esse evento, nosso primeiro evento do ano, né, promovido aqui no canal da Escola de Serviço Social, junto com as colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da escola, da Faculdade de Serviço Social de lá, e contamos aqui, então, com a nossa presença, nosso querido colega, professor emérito José Paulo Neto, professor Marcelo Brás, que agora está nessa outra unidade, e vamos começar o nosso evento, inicialmente, fazendo uma homenagem póstuma ao nosso querido colega servidor Tião, colega de longa data, uma pessoa que foi fundamental na trajetória, na construção daquele espaço profissional, e então resolvemos, antes de começar a live com o professor José Paulo Neto, José Paulo, Marcelo, temos aqui o Anderson, nosso colega intérprete de Libras, que está aqui, vai ficar com a gente essa noite, gostaria, José Paulo e Marcelo, de passar a palavra para a querida Maria José, que está aqui com a gente, e que vai fazer uma homenagem ao Tião. Depois eu passo, a gente vai começar o nosso evento propriamente de Tião. Zezé, com você a palavra, Zezé. Obrigada, Miriam. Boa noite a todas e todos, boa noite especialmente à senhora Maria Francisca, companheira de vida do nosso querido Tião. Estamos hoje aqui prestando homenagem à memória de Tião, que infelizmente nos deixou no último mês. Servidor exemplar, que dedicou a sua vida profissional a zelar, cuidar e, sobretudo, a amar a escola de serviço social, considerada por ele como a extensão de sua casa. Era o celular. Tião abraçou a escola como um todo, conhecia cada canto da unidade. Ele a tinha mapeada em sua mente e bastava falarmos de algum lugar, mencionarmos algum recanto dessa escola e ele imediatamente identificava, estivesse ele onde estivesse. Conhecia todos os professores, técnicos, terceirizados e, sobretudo, os alunos. Ele os amava, assim como era também amado por cada um deles, que fizeram parte de sua vida. Sabia os nomes dos familiares dos alunos, participava de suas vidas, sempre disposto a colaborar, acompanhar, aconselhar, incentivar. Em seu ofício, Tião oferecia soluções para as diversas situações que ocorriam no dia a dia do nosso trabalho. E foram muitos, muitos os caminhos percorridos por ele ao longo de seus mais de 30 anos de efetivo serviço, dedicados com prazer e muito denodo. Denodo. Tião era faceiro, seu sorriso largo, a fala mansa, alegre e carinhosa, preencheram os nossos dias. Suas idas e vindas pelos corredores, portaria e administração predial eram a certeza de que a unidade estava pronta e funcionando bem, atendendo a todos que ali estivessem. Cada um de nós sempre contou com o Tião, nosso querido Tiãozinho, para ajudar a sanar imprevistos. Bastava chamá-lo e ele logo surgia, com aquela extensão ou aquele equipamento perdidos ou esquecidos, a caixa de som que nem sempre funcionava muito bem e era logo substituída, as chaves das salas que não eram devolvidas e como que por encanto, logo depois, ele fazia reaparecer. Ele era o nosso anjo da guarda, sempre presente. Tião amava uma boa prosa, conhecia o campus e as unidades também contavam com ele para acudi-las. Eram as carteiras escolares que faltavam e ele logo as providenciava, uma mesa de professor que também estava um pouco danificada e ele as substituía. Era um galão de água, era um copos para o café, era aquela presença que sempre preenchia os nossos dias. Ele nunca deixava faltar nada e ele sempre fazia um sorriso nos lábios, sempre. Nunca vi Tião de cara feia, nunca. Mas Tião também tinha uma característica, ele era bastante ciumento do lugar que ocupava. Assim como reconhecíamos a sua presença pelo gingado de seus passos e no chaveiro que fazia sempre rodar pelos dedos, cuidava para que todos e todos respeitassem a sua casa e cuidava como ninguém jamais o fez, com firmeza, mas sempre com um sorriso nos lados. Tião era jardineiro, para quem não sabe, apesar de ele ter sido administrador e cuidar da portaria e das unidades dos prédios da escola, ele era jardineiro, o cargo dele era jardineiro. A escola foi seu grande canteiro, onde cultivou o bem-querer, o companheirismo e o valor do trabalho. Tião perfumou as nossas vidas e o campus. Suas raízes estão profundamente fincadas em nossas melhores lembranças e fazem parte da trajetória de crescimento dessa instituição. Foi amigo de todas e todos, sempre enxergou o melhor de cada um de nós. Foi cuidador também dos nossos gatinhos comunitários. Ah, essa eu não ia deixar passar, não. Ele os amava, nesse quesito especialmente, foi um grande parceiro. Boas histórias vivi e vivemos com nosso querido Tião. Confraternizamos e compartilhamos inúmeras situações, algumas das quais bem engraçadas, outras nem tanto. Tião não partiu, muito pelo contrário. Podemos afirmar que ele encantou-se, transformando-se em parte vívida e permanente dessa instituição, construída com muito trabalho, dedicação e esforços coletivos que movimentam a grande engrenagem da UFRJ. Sua presença está gravada em nossos corações. A escola e a universidade devem a ele, pelo muito que fez e nos proporcionou. Para sempre, Tião querido, você permanecerá entre nós. Obrigada, Tião. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Zezé, pelas lindas palavras. Acho que você representa aqui, né, Zé Paulo e Marcelo. Acho que as suas palavras expressam o sentimento do coletivo de docentes, técnicos e técnicas da escola. Nós conseguimos também, acho que é importante registrar, agradecer a professora Magdala, professora Joana, professora Janete, um conjunto de pessoas, acho que mais de 70 docentes, nós fizemos a corrente de apoio, de uma ajuda financeira à família do seu Tião. Foi um gesto muito bonito, é importante registrar aqui e agradecer. E agradecer mais uma vez, Zezé, por a sua sensibilidade e ocupar esse lugar aqui de representação como uma quarta-voz, um sentimento nosso de admiração, gratidão e reconhecimento ao querido Tião. Obrigada, Zezé, por esse momento. Ele está registrado, vai ficar na nossa página, vai ficar na memória da nossa escola. Muito obrigada pela homenagem. Boa noite. Boa noite, professora Daniele. Boa noite, colega Divina Lopes. Bom, começamos aqui, então, neste momento, né, de abertura. e gostaria, já tinha falado muito rápido, mas aqui falar da importância desse momento para a Escola de Serviço Social como o primeiro evento, em conjunto com a Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, poder realizar essa atividade. Agradecer o professor Marcelo Brás, que foi o mediador, né, de conseguir garantir esse convite direto ao querido Zezé Paulo Neto. e, então, antes de a gente começar o evento propriamente, a live com o Zezé Paulo, eu gostaria de passar a palavra para a Daniele fazer a sua apresentação. Obrigada, Miriam. Boa noite. Em nome do Departamento de Serviço Social da UFRN, quero saudar aqui nosso querido professor Zezé Paulo Neto, os debatedores, Divina e Marcelo, e também agradecer a Miriam, né, a diretora da escola, pela oportunidade da gente realizar conjuntamente essa atividade, como ela bem já colocou, com a presença aí do nosso companheiro, querido professor Marcelo, que agora está aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, conosco, e foi a peça importante para a gente articular essa atividade conjunta. Então, o motivo, né, da nossa live hoje tem centralmente a questão do lançamento do livro, da bibliografia do Marx, que é um trabalho de fôlego de quase três anos do professor Zezé Paulo, e que, para nós, é super importante ter acesso a esse trabalho, juntamente com as cartas também, que ele e a professora Leila Scorsini também tiveram a oportunidade de traduzir, nos oferecer. Então, em nome do Departamento de Serviço Social, a gente saudar também a todos aqueles que estão nos assistindo por meio do canal do YouTube, da Escola de Serviço Social, e que hoje, o mais importante do nosso debate, além de fazer um mergulho profundo das ideias, seminais para reflexão crítica, que o Marx, essencialmente, nos oferece, tirar desse debate as ilações e as oportunidades para intervir na realidade hoje, necessária de transformação, que o nosso país vem carecendo, não só no contexto da pandemia, mas especialmente no contexto da desigualdade social que a gente vive. Então, muito obrigada, Miriam, não vou me alongar aqui, que o central hoje é ouvir o professor Zé Paulo e também os comentários da Companheira Divina e do professor Marcelo também. Então, obrigada. Depois a gente retorna aí. Obrigada, colega. Eu vou falar, antes de passar a palavra para o Zé Paulo, ele disse assim, vai me apresentar em menos de um minuto, 70 segundos, mas eu queria aqui deixar registrado que é impossível e, sobretudo, injusto não falar sobre a trajetória tão rica e admirável. Ao mesmo tempo, é impossível conseguir falar dessa trajetória num espaço tão pequeno, porque hoje ele é o centro desse espaço. Por isso aqui, eu tentei, de uma certa forma breve, reunir algumas poucas informações, informações quase protocolares, principalmente que a gente tem um público jovem, Zé Paulo. Os nossos alunos que estão chegando na escola, que estão se inserindo na graduação, é importante eles entenderem um pouco a importância desse evento, a importância do significado das suas obras e essas duas últimas obras, né, como a professora citou anteriormente, né. Para muitos de nós, essa trajetória já é muito conhecida, né. Nós conhecemos o Zé Paulo e sabemos da sua importância e a imensa contribuição para as nossas trajetórias, para a contribuição da escola de serviço social, um campo profissional, para a formação da geração de muitos assistentes sociais, professores, pesquisadores, e para a própria instituição que a gente representa, que é a UFRJ. O Zé Paulo, para quem não sabe, ele é nosso professor emérito da escola, com muita honra, mas ele atua também como professor universitário no Brasil e no exterior. Ele é professor honoris causa da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires, a Universidade Lusíada de Lisboa. Ele tem uma inserção, eu acho que ele faz questão na sua trajetória, de afirmar sua participação em agências de formação vinculada aos movimentos trabalhadores. Destaco aqui a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST. Zé Paulo é autor e tradutor de diversas obras, dentre as quais vou listar algumas aqui, pequena história da ditadura brasileira, economia política, uma introdução crítica, o capitalismo monopolista e serviço social, a famosa obra Ditadura e Serviço Social, crise do socialismo e ofensiva neoliberal, o leitor de Marx, e agora essas duas recentes obras tão esperadas, tão bem preparadas, como Marx, uma biografia, e cartas sobre o capital de Marx e Engels. Isso tudo é muito importante ser registrado, embora ainda insuficiente. Claro, qualquer esforço meu aqui de apresentação vai soar como incompleto, como se eu não conseguisse dar conta de traduzir quem é Zé Paulo Neto. Então, em poucas palavras, falando aqui em nome da direção, mas também em nome da minha caminhada profissional, ele é um marxista rigoroso na análise, mas que nunca foi fechado ao diálogo e à crítica. O marxista contrário ao dogmatismo, disposto a reconhecer o caráter histórico do conhecimento, que sempre se revê e renova. Zé Paulo é um pensador refinado, um pesquisador incansável, um professor querido e devotado, um leitor voraz, militante e fiel aos seus valores, e leal aos seus companheiros aqui, Marcelo, Mavi, que tem combinado ao longo da vida, da coragem e serenidade, a revolta, uma crítica incisiva, como ele faz, contra a opressão capitalista, e ao mesmo tempo uma delicadeza, um humor fraterno com seus pares, um engajamento permanente na luta ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, e um afeto largo, acolhedor, no relacionamento com colegas, estudantes e funcionários. Zé Paulo, para nós, para mim, é mestre e exemplo, e também esse exemplo inspirador, que nunca tenha sido tão importante quanto agora, Zé Paulo. Nós falávamos disso antes de começar. Quando todas as conquistas sociais, mesmo as mais modestas e insuficientes, todas elas estão sendo desvastadas e correm risco de extinção diante do avanço do fascismo. O capitalismo brasileiro perdeu a vergonha e já não tem nenhum pudor em revelar a sua natureza bárbara. O futuro, Zé Paulo, cobrará de nós, impiodosamente, se permitirmos que divergências menores, que muitas vezes constituem os nossos espaços na categoria do serviço social, dividam a resistência antifascista. Não há mais tempo, e muito tempo, a dispersar com futilidades, narcisismos e oportunismos individualistas. O momento histórico, e aqui encerro, exige lucidez na análise e nitidez na política. O momento histórico exige de nós fidelidade à régua e ao compasso que Zé Paulo Neto nos ensina e nos ensinou durante tanto tempo a manejar. Com a palavra, agora eu passo, então, já falei demais, para o querido Zé Paulo fazer a sua apresentação. Nós vamos sair, Zé Paulo, você vai ficar aqui, então, com o intérprete, tá? Nós vamos ficar na sala de espera e você, então, tem aí o seu tempo para falar e depois, Marcelo e a Divina entrarão na sala para fazer o debate com você. Uma boa apresentação. Boa noite a todos que estão a nos ver e ouvir. Eu quero começar por agradecer a Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representada aqui pela queridíssima Miriam Guindani, sua diretora. Quero agradecer ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, representada aqui pela professora Daniela e a Marcelo Brás e Divina, com quem, certamente, dialogarei ao longo desses minutos que temos. Queria começar também me solidarizando com as belas e emocionadas as palavras da Maria José acerca do nosso Sebastião. Eu quero dizer que, durante todos os anos em que o Sebastião trabalhou lá na universidade, lá na Escola de Serviço Social, ele foi negro que era a luz que abria as portas daquela escola. Eu interagi muito com o Tião, fomos amigos, depois fui amigo do filho dele, que se tornou professor, estudante, lá na escola e depois assistente social. E quero dizer que, realmente, Tião é daquelas pessoas que, quando morrem fisicamente, não deixam nenhum espaço faltante. Ele continua mesmo, e a Maria José foi muito feliz na sua intervenção, ele continua mesmo muito próximo de nós. Quero agradecer às duas instituições, à Escola de Serviço Social, da UFRJ, e ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a oportunidade que me dão, o convite que me fizeram, e dizer que a Miriam, com a sua generosidade, foi excessivamente delicada para comigo. Eu sou um professor, como dezenas de outros, centenas de outros, eu apenas fiz o possível para cumprir com os meus deveres docentes, com seriedade, com adimplência, nada de especial. Ou melhor, com uma coisa especial. Os meus alunos sempre souberam onde eu estava. O mundo foi mudando nos últimos trinta e tantos anos. Eu digo, eu comecei a trabalhar na UFRJ em 1987, o mundo deu muitas voltas, passaram pelas minhas salas de aula na graduação e na pós-graduação centenas de estudantes, mas nenhum deles, depois que passaram pelas minhas aulas e no meio de todas as mudanças que o mundo sofreu e que nós sofremos e das quais nós todos participamos, nenhum deles nunca teve dúvida onde estava o professor Zé Paulo. Esse é talvez o meu único capital, o meu único diferencial entre muitos professores que mudaram de paradigma, que se modernizaram, se transformaram. o meu lugar nas lutas sociais foi sempre de um lado da divisória entre as classes. Eu sempre estive do lado do trabalho contra o capital. É a única coisa da qual eu me orgulho, não tenho orgulho de mais nada, apenas cumpri o meu dever no limite das minhas possibilidades. E a Miriam mencionou que boa parte daqueles que estão assistindo e participando desse evento são muito jovens. Eu queria dizer que todo o meu esforço ao longo dos meus anos de trabalho, eu estou aposentado já, mas continuo trabalhando, escrevendo, debatendo, todos os meus anos foram dedicados a constituir entre o passado que eu vivi e o futuro que os jovens vão protagonizar, todo o meu esforço foi para estabelecer uma ponte entre o passado, a história e o futuro que a gente não pode vislumbrar com muita clareza nesse presente tão complexo, tão confuso, tão problemático. Então, que se entenda que o meu esforço e não só meu, de muitos outros companheiros, foi funcionar como uma espécie de ponte para que os jovens hoje possam transitar para um futuro que seja diferente do passado que nós vivemos, que as gerações precedentes viveram e esse presente tão cheio de armadilhas, tão cheio de ardis, tão cheio de tragédias, mas também tão cheio de possibilidades e de alternativas que podem nos fazer vislumbrar um mundo diferente. Creio que aquilo que me é demandado é falar um pouco sobre a biografia do Marx que eu acabei de publicar, saiu nos últimos dias de novembro, pela editora Boitempo, de São Paulo, e que, segundo eu estou informado pela própria editora, está tendo uma recepção bastante favorável nos meios críticos e nos meios especializados. Esse livro que se intitula Karl Marx, Uma Biografia, o título dele foi muito refletido. Não é A Biografia de Marx, é Uma Biografia de Marx. E por que é necessário dizer isso logo à partida? Marx é uma figura que viveu no século XIX e, como todo homem, foi limitado pelo seu tempo. Dizia Hegel, uma passagem qualquer das suas reflexões, que nenhum homem, que nenhum homem, e com homem estamos nos referindo à humanidade, homens e mulheres, nenhum homem vai além do seu tempo. Marx também tem os seus limites históricos, mas Hegel acrescenta, ninguém vai além do seu tempo, mas pode-se ser o melhor do seu tempo. Marx é uma figura do século XIX, mas pelas suas qualidades de pesquisador, pela sua qualificação como teórico e pela sua dedicação à luta dos trabalhadores, por esses três elementos, ele transcende o seu tempo. Não é? Marx é um exemplo, mas é, sobretudo, uma lição. Então, tratar de Marx não é tratar de uma espécie arqueologicamente perdida no século XIX, é tratar de um pensador que modelou em medida muito significativa as lutas do século XX e mais, que foi capaz de elaborar uma compreensão do mundo em que nós vivemos, que nos é absolutamente essencial. Em 2021, decorrido mais de um século em que ele produziu a sua obra, ele é mais do que necessário, ele é indispensável para a compreensão do nosso tempo. Mas atenção, ele é necessário, ele é indispensável, mas ele não é suficiente. Depois de Marx, muita água correu sob a ponte. O capitalismo transformou-se substantivamente, mas ainda é capitalismo. não é por acaso que os grandes problemas que estão postos hoje na agenda contemporânea, não apenas na agenda contemporânea brasileira, mas na agenda da humanidade pensada globalmente, pensada na sua universalidade, esses problemas estão tratados de maneira profunda e radical na obra do Marx. o diagnóstico do Marx a mim me parece inteiramente válido nos dias de hoje. É que a gente podia resumir esse diagnóstico. A ordem do capital, um modo de produção capitalista sobre o qual se ergue a nossa sociedade sempre produz, sempre, e necessariamente produz mais riquezas sociais, mas simultaneamente polariza essa produção por sobre um pauperismo, uma pobreza generalizada. Quando Marx analisa o modo de produção capitalista, ele chama atenção para aquilo que ele indigna como a lei geral da acumulação capitalista, que é polarizar, de um lado, uma riqueza social exponencial, e de outro lado, e necessariamente, o pauperismo, a miséria, a fome, significa que, sob o capitalismo, a desigualdade não é um fenômeno secundário, ela é uma resultante necessária da dinâmica capitalista. Então, nesse sentido, Marx é um autor absolutamente contemporâneo. Sem Marx, nós não somos capazes de compreender os fenômenos moleculares, os fenômenos nucleares, engendram a sociedade na qual nós vivemos. Mas é preciso insistir. Perdão pela tosse. Marx, fundamental, necessário, indispensável, não é suficiente. é preciso continuar pesquisando, é preciso analisar, compreender e explicar os novos fenômenos que emergiram e estão emergindo na nossa vida social. Marx não é uma espécie de bíblia, não é um profeta, não nos fornece um receituário para os nossos problemas. O que ele nos forneceu foi o método adequado para a compreensão da ordem social na qual estamos imersos e da qual somos produto, resultado, atores e, simultaneamente, autores. Nesse sentido, eu estou convencido de que o conhecimento da vida e da obra do Marx são indispensáveis para que a gente possa encontrar instrumentos, exemplos e modalidades para a compreensão do presente e para prospectar, para projetar as alternativas contidas no desenvolvimento da ordem na qual vivemos. o meu esforço neste livro, nessa biografia do Marx, foi, de uma maneira simples, mas não simplista, mostrar como o Marx construiu a sua concepção teórica. para isso, eu me vali de bons historiadores para me fornecerem o cenário no qual Marx refletiu e, sobretudo, dos textos do próprio Marx para mostrar como ele, ao cabo de 40 anos de pesquisas, lançou as bases não de uma nova economia, mas de uma crítica da economia política que nos permite construir uma teoria social crítica e revolucionária capaz de mudar a ordem social presente. Neste sentido, esse livro no qual eu trabalhei cerca de dois anos reproduz um pouco os estudos que fiz ao longo da minha vida. Não sei se vocês imaginam como é que se constrói a vida de cada um de nós. Ela se constrói com oportunidades que, às vezes, nós temos em maior ou menor escala e com esforços que dependem não só do nosso arbítrio, da nossa vontade, mas das condições nas quais nós vivemos. Nesse sentido, cada um de nós é ator e autor da história. eu tive muita sorte na vida. Eu não provenho de uma camada social carente de recursos mínimos para sobreviver. Eu tive uma boa formação escolar num colégio de elite. Tive, portanto, uma boa instrução do ponto de vista formal, mas tive alguns acasos. Eu costumo dizer que as esquinas da vida são muito cheias de surpresas. Algumas são muito agradáveis, outras não o são. A vida me proporcionou, quer dizer para vocês, que eu já passei da sétima década de existência. De 73 anos completos. A vida me proporcionou, eu diria, só experiências boas. A vida foi de uma generosidade que eu devo dizer que eu não a mereci. Eu nasci num bairro que à época era um bairro industrial. Eu digo sempre isso quando converso com os mais jovens. Todos nós temos uma música da infância, sons da infância. Na minha casa, a minha mãe gostava de música um certo tipo de música popular. Eu aprendi com ela a gostar de tangos. O meu pai tinha um gosto musical mais sofisticado. Mas a música da minha infância não é aquela que minha mãe cantava e gostava, nem a que meu pai admirava. A música da minha infância era do tamanco dos trabalhadores repicando no chão da rua onde eu morava. Nessa época, trabalhador, eu nasci diante de uma indústria têxtil, tendo ao lado uma torrefação de café e mais adiante uma malharia. Os trabalhadores, pela manhã, que entravam no turno da manhã, a empresa de fiação funcionava 24 horas por dia, portanto, eu trabalhava com três turnos. Os trabalhadores usavam tamancos. Não é esse tamanco que as moças hoje usam, sofisticado. Era aquele pedaço de pau com o couro cru em cima. Esse é o ruído da minha infância. Eu dormia num quarto, que era o quarto da frente da casa, e seis horas da manhã eu era despertado pelo barulho do tamanqueado dos trabalhadores, homens e mulheres. Isso é para dizer que eu fui um sujeito privilegiado. Eu tive uma formação institucional num colégio de elite, mas a minha socialização se deu junto desses trabalhadores. Foi essa gente, nessa época, a fábrica não tinha refeitório, eles levavam marmitas que aqueciam quando podiam. Eu estava vendo o que eu comia em casa e o que os trabalhadores comiam, qual era a dieta deles. Posso lhes garantir que era uma dieta muito diferente. Ou seja, eu não venho de um meio proletário, mas, repetindo um pensador que eu tenho muito importante, eu sou um filho adotivo da classe operária. Eu não sei se ela sabe disso, mas eu me considero como tal. Então, desde muito cedo, eu, vivendo numa cidade que à época era uma cidade operária, onde a predominância política era do PTB, do Partido Getúlio Vargas, mas onde a esquerda tinha lugar, na minha cidade o Partido Comunista teve algum protagonismo, eu fui muito privilegiado, porque a vida me deu a chance de escolher entre dois lados nitidamente demarcados, eu escolhi um no qual eu fiquei e estou até hoje. E de que eu não me arrependo? Devo dizer para vocês que, por acaso, eu tinha um barbeiro, quero mencioná-lo, que foi um cara muito importante na minha vida, chamado Milton Fernandes, já falecido. Era um barbeiro que era o comunista oficial da cidade. Eu tinha 12 para 13 anos e me deu de presente o manifesto do Partido Comunista. Um livrinho, esse a polícia não levou, não. Esse levou, mas depois eu o recuperei. Editado pela Vitória, sem nenhum grande prefácio, nada, um manifesto puro e simples, um pouco mais de 40 páginas impressas, quando a gente sabe que originalmente ele tinha 23 páginas. eu lia aquela coisa e disse, está aqui a solução, não é? Acreditei nisso, depois aprendi que aquilo não era uma bíblia, que aquilo era um estímulo ao estudo, e desde 1962, mais ou menos, eu estudo Marx. Então, esse livro é o produto de cerca de 50 e tantos anos de um contato direto com o texto do Marx, com a sua obra, que me permitiu uma interpretação dessa obra. E por isso, o livro que eu escrevi chama-se Marx, uma biografia, não é a biografia. Eu tenho uma determinada leitura de Marx, uma determinada concepção da obra de Marx, e não pretendo que esta concepção seja a única ou a verdadeira. Eu não tenho uma visão sacralizada da obra de Marx e nem quero que os meus eventuais leitores suponham que a minha visão é a única interpretação adequada. Eu tomo cuidado nesse livro de oferecer ao leitor uma larga bibliografia, muito diferenciada, muito diferente, para que o leitor possa, a partir dessas indicações, avançar e constituir a sua própria visão, a sua própria interpretação do que significa a obra do Marx hoje. Meu esforço foi no sentido de escrever um livro que não escrevi para especialistas, mas também não é um livro didático. Eu já escrevi livros didáticos. Esse é um livro simples, sem ser simplista, mas eu suponho um leitor que queira pensar, pensar com a sua própria cabeça, por isso ele tem uma remissão muito ampla de fontes, e que se dispõe a estudar. Eu só sugiro que alguém leia esse livro se estiver disposto a estudar. não é para ser lido no metrô, não dá para ler no ônibus, é para ser lido num recolhimento, numa meditação, se possível, ser lido coletivamente, duas ou três ou quatro cabeças sempre pensam melhor que uma, mas que o leitor faça o seu próprio juízo. É nesse sentido que eu penso que esse livro é uma contribuição mútil para o debate das questões contemporâneas, na medida em que Marx, a mim me parece, um pensador que, morto no século XIX, em 1883, continua mais vivo do que nunca, porque os problemas, os dilemas que ele apontou como centrais, continuam aí, estão aí. São problemas que nos angustiam, são problemas que não foram resolvidos. Claro que, como marxista que sou, estou convencido que esses problemas só serão resolvidos na medida em que nós formos capazes de construir uma sociedade diferente da sociedade capitalista que aí está. Sob o capitalismo, eu estou convencido de que ainda são possíveis melhorias sociais. Mas, o tempo que nós estamos vivendo não é o dessas melhorias, como foi ressaltado pela professora Miriam Guindani na sua intervenção, que nós estamos assistindo nos últimos 30, 40 anos e no Brasil mais recentemente ainda, é um recorte dos direitos sociais, são terríveis ameaças às liberdades civis e públicas e às liberdades políticas, não é? O ovo da serpente fascista está aí, não há que subestimá-lo. Então, nesse sentido, o livro, a biografia que eu escrevi é também um ato de resistência, de protesto e de esperança. E de esperança. O outro livro que foi mencionado, que foi lançado quase que simultaneamente, é uma seleção de cartas de Marx e de Engels, uma seleção que dá a ideia de como foi construído o livro Especificamente o livro Capital. É um conjunto de cartas que me parece extremamente interessante e que ajuda a dilucidar, a esclarecer a luta teórica do Marx para chegar às suas inferências, às suas ilações e às suas conclusões científicas. Num caso como o outro, eu quero deixar claro que eu continuo interpretando a obra do Marx como uma obra inconclusa, uma obra inacabada. Mas não é inacabada porque faltou tempo a Marx. Não é verdade isso. Ela é inacabada porque o objeto de Marx, o objeto real de Marx, o modo de produção capitalista e sobre ele a constituição da sociedade burguesa, estão em contínua transformação. Portanto, o que eu encontro em Marx é o fundamento teórico e metodológico para avançar em pesquisas que me dêem conta de como está esse modo de produção e esta sociedade como estão ambos hoje. Ou seja, vamos ver se eu sou bastante claro para vocês. Vocês conhecem o mito grego da esfinge. Lá na porta da cidade ela dizia para o viajante ou você me decifra ou eu te devoro. A ordem do capital, a sociedade burguesa hoje e a esfinge. Ou nós a deciframos, ou seja, nós a compreendemos, nós a explicamos, somos capazes de compreender e a sua dinâmica ou ela nos devora. E como é que ela nos devora? Capitalismo em toda a sua história foi sempre barbárie e possibilidades de superar, de ultrapassar a barbárie. Capitalismo sempre foi isso. O capitalismo teve, inclusive, na sua história, uma função civilizadora. Criou o mercado mundial, desenvolveu forças produtivas, pôs à nossa disposição uma tecnologia, criou condições de tornar o trabalho menos oneroso para os indivíduos. mas, não é, ele fez tudo isso mediante métodos bárbaros. Hoje, eu posso estar enganado, mas creio que as possibilidades civilizatórias do capitalismo são cada vez mais restritas. O que ele põe diante dos nossos olhos são formas contemporâneas de barbárie. só dão uma olhada no mundo no qual nós vivemos, obtendo informações verazes, precisas sobre ele. Há poucas, poucas semanas atrás, houve uma reunião governamental aqui no Brasil em que o diretor de um importante banco visitou um lixão e declarou depois de visitar o lixão, imaginem vocês, que ele não sabia que havia pessoas que não só viviam do lixão, mas viviam no lixão. Ele ficou impactado com isso. Onde é que esse cidadão vive? Em que mundo ele está? Eu moro numa dessas ilhas da fantasia, eu moro aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ali, depois da Barra da Tijuca. as pessoas vivem em condomínios, não é o meu caso, vivem em condomínios onde as crianças e mesmo os jovens nem precisam sair do condomínio, não é? Eles têm escolas dentro do condomínio, de vez em quando eles pegam um ônibus de turismo para conhecer o Rio de Janeiro, imaginem. A barbárie não está lá naqueles milhares de imigrantes africanos que tentam cruzar o Mediterrâneo para sobreviver e morrem afogados. Não está ali só, não. A barbárie está aqui, pertinho de mim. Eu ando três quadras e a vejo. Hoje, a sociedade onde eu vivo, ela oferece aos olhos daqueles que querem ver a barbárie. Gente morrendo de fome, gente vivendo do lixo, mas oferece também os meios e os modos capazes de, sob outra orientação político-econômica e com uma outra visão de sociedade, os modos para superar a barbárie. Com isso que eu quero dizer, volto ao Marx, objeto da biografia que eu escrevi, Marx viveu um momento da sociedade que ainda é a nossa sociedade onde a barbárie já se se mostrava. Hoje, nós vivemos numa sociedade que está diretamente ameaçada pela barbárie. Diretamente. Não é por acaso que todo mundo está falando aí no Brasil da desigualdade social, mas é só aqui ou essa desigualdade hoje é universal? Ela tem padrões diferenciados. Não é a mesma coisa ser pobre no Brasil e ser pobre na Suécia. Não é a mesma coisa. mas há constrangimentos profundos. Há elementos de barbárie nas duas formas de pobreza. Então, nesse sentido, a biografia que eu escrevi do Marx não é uma obra histórica para a gente ver como operava a cabeça desse cidadão no século XIX. não. É uma obra biográfica que, situando Marx no século XIX, mostra que os problemas teóricos que ele enfrentou ainda são problemas que fazem parte e parte central da nossa agenda contemporânea e com ele nós temos instrumentos para fazer avançar o conhecimento que ele nos negou e abrir novas perspectivas de desenvolvimento humano. Eu sempre brincava nas minhas aulas, lá na Faculdade de Serviço Social, que o importante não é o produto interno bruto, não é o PIB, é a felicidade social líquida. Nesse sentido, pensar a obra de Marx, apropriar-se da obra de Marx e, a partir dela, compreender os problemas contemporâneos, me parece o caminho mais fácil para a gente não aceitar a retórica do PIB e procurar a efetividade da felicidade social líquida. Eu não sei se com isso eu convido vocês a lerem o meu livro. Eu não estou sugerindo que vocês comprem o meu livro, não. Ele está na internet, já foi pirateado, mas eu estou sugerindo que vocês estudem. e agora eu estou me dirigindo sobretudo aos jovens, se é um evento que abre o ano acadêmico, de duas instituições onde há o ensino do serviço social, eu sugiro que vocês estudem. O grande prazer que a vida nos dá, não é o único, mas o grande prazer que a vida nos dá é o de pensar, pensar num dói, não custa, é algo que você não precisa necessariamente de comunicar quem está do seu lado, pensar é uma delícia. A universidade pública ainda é um espaço onde a vida é inteligente e se pode pensar, tratem de pensar, cabeça não é pra gente usar nem chapéu, nem shampoo, nem carregar piúlio, o tutano que está lá dentro, o cérebro, é pra gente usar. Pensem, pensar é um prazer enorme. Agora, a gente não pensa do nada, não é? A gente tem que encontrar uma herança cultural, um legado teórico a partir do qual construir as nossas concepções. E pensar, por mais que possa parecer algo muito privado, algo individual, o pensar é sempre um processo coletivo, não é? Se os seus amigos, a sua família, os seus colegas, não é? O mundo que você está vendo, pensem. O meu livro foi escrito pra quem quer pensar. Eu acho que isso permite que a gente, Daniela, Marcelo, Divina, possa conversar mais especificamente sobre isso. eu quero dizer o seguinte, eu nesse livro conto a vida do Marx, entro até em detalhes da sua vida familiar, sempre documentando, sempre documentando, e procuro compreender nesta vida, na existência individual do Jucal Marx, que nasceu em 1818, tornou-se doutor em 1841, teve experiências jornalísticas, participou da Revolução de 1848, foi pro exílio, viveu fases de miséria, viveu anos de miséria com sua companheira, com seus filhos, e depois viu o crescimento do movimento operário, suas lutas, suas vitórias, mas também suas derrotas. Eu conto essa vida, mas procuro calçar essa narrativa com a referência aos textos do Marx. Quem lê esse livro não vai ter todo o Marx na mão, mas certamente terá o essencial do que foi Marx. E é sempre bom dizer, eu repito essa frase, não é minha, eu sou pouco original nas frases, é uma frase do Mário de Andrade, grande figura do modernismo brasileiro. Mário de Andrade dizia o seguinte, a história, a história não é só exemplo, ela é lição. Ler a vida de Marx, ver os debates em que Marx participou, as suas polêmicas, as suas projeções, é tanto material que enriquece a nossa cultura, a nossa cultura, nossa bagagem cultural, quanto nos é, primeiro, exemplo de como estudar, segundo, lição de não cometer erros, Marx também cometeu erros. Acho que o que é legal na biografia que eu escrevi é que, em geral, as biografias são sempre agiografias, com um H na frente, história de vida de santo, o cara é maravilhoso, o cara nunca errou, o cara é perfeito, essa biografia do Marx não tem isso. Ela foi escrita por um marxista, por quem admira profundamente Marx, mas que, precisamente por isso, escreveu um livro com o máximo de objetividade. E, como vocês sabem, objetividade não é a mesma coisa que neutralidade. Neutralidade é caminha para o PSDB, fica em cima do muro. Não, eu tenho lado. Atenção, e revelo para o meu leitor qual é o meu lado. Não tem carta na manga. O leitor fica sabendo, desde a partida dele, da primeira página de onde fala o autor desse livro. E, evidentemente, fala da obra monumental, da obra ciclópica, de dimensões arquitetônicas de Marx, mas chama a atenção para o fato de que essa é uma obra inacabada. Ela não está exaurida, não está esgotada. é uma obra que merece releituras, revisões e sempre a base da análise da prática social contemporânea. Não sei, Daniela, Divina, Marcelo, se isso permite abrir a nossa conversa. Eu quero só dizer duas coisas para finalizar. esse livro não é um trabalho de dois anos, resume décadas de estudo. Feita sempre com muita alegria. Pensar, eu costumo insistir, que é o maior prazer da vida. Foi muito prazeroso. Esse livro me deu muito trabalho. Claro que me deu muito trabalho. Cansei, tive que conferir fontes, mas quero dizer para vocês que eu cheguei muito contente no final dele. Não porque eu acho que ele é um livro perfeito, não. Se tiver problemas que a crítica apontar, eu estou disposto a revisar ponto por ponto. mas eu cheguei no ponto final dele com a sensação de que se o meu leitor me acompanhou, ele vai fechar o livro e vai dizer agora eu preciso estudar, eu preciso pensar mais. E por que, como observou um crítico, saiu uma crítica muito interessante do meu livro, feita por um professor da Federal Fluminense, um economista, João Leonardo, que é um jovem pesquisador, porque eu tenho um grande respeito. Ele faz uma análise do livro, aponta o que ele acha importante, o que ele acha que eu devia ter cuidado de forma diferente, mas ele diz uma coisa que me deixou satisfeito, muito satisfeito, é que esse livro começa com poesia e acaba com poesia. Não para enganar o leitor, como é que ele começa com poesia? Porque eu, na entrada do livro, eu cito um poema de um grande poeta português, que aliás viveu exilado muito tempo e passou, inclusive, parte do seu exílio, de pequena parte aqui no Brasil, Jorge de Sena, é uma visita que o Jorge de Sena fez no cemitério de Londres, em Highgate, onde está a sepultura do Marx. E ele fala da sepultura do Marx. E é um poema muito bonito, um poema longo, mas que eu selecionei para... Marx está vivo, está aí, ele não está enterrado lá. Onde tem um trabalhador sofrendo, Marx está vivo. e termina, aí termina no texto, no epílogo, citando dois poetas muito diferentes do século XX. Um é o poeta brasileiro, que eu considero um dos maiores poetas do mundo, que é Carlos Drummond de Andrade. Eu cito um poema do Drummond, mas termino me aproximando um pouco mais dos jovens, sugerindo do que eles vejam o que John Lennon escreveu naquela belíssima canção Imagine. Não sei se vocês conhecem, onde ele projeta o mundo. Dizendo, Marx está com esses dois poetas. E eu estou convencido de que a poesia do futuro, aquela que ainda vai ser escrita, Marx vai estar junto dela. era isso, para a gente começar a conversar com Marcelo, Divina e Daniela. Estou à disposição de vocês. Zé Paula, muito obrigada pela tua exposição, pela apresentação do livro. Acho que faz todo uma boa agitação para que a gente fique muito envolvido e... Ô Daniela, só um instante, porque eu acho que as pessoas devem ter uma curiosidade de como é que está o livro. Eu conto como é que o Marx se educou, onde é que ele estudou, quem foram os amigos dele, depois como é que ele vai para a faculdade, para a universidade, ele passa um ano de esbórnia, não estuda coisa nenhuma, bebe, se mete com complicações, aí depois ele leva a sério quando ele vai para a universidade de Berlim. Isso está tratado com muito cuidado, falo do namoro e do noivado, do Marx, do casamento dele, da lua de mel. Todas as dimensões pessoais que a gente busca numa boa biografia. Eu acho que elas estão aí, até fofoca, até fofoca. Olha aí, muito bem. Então, gente, reforçando o convite do José Paulo, está aqui o livro, para quem, eu vi no chat aí o pessoal perguntando sobre o livro, o livro é esse, tem o das cartas também, que a gente está lançando, ele foi publicado pela Boitempo, certo? E reforçar o convite para que a gente possa fazer bons estudos aí e passar imediatamente agora a palavra para os nossos convidados, debatedores, muito bem-vindos, a Divina Lopes e o professor Marcelo Braz. A gente vai começar com a Divina. Divina, ela é militante do MST no Estado do Maranhão, também é membro da Coordenação Nacional do MST, ela é, tem aqui uma biografia interessante também, escritora, poetisa, pedagoga e mestre em desenvolvimento territorial pela Unesp. Então, Divina, muito bem-vinda, muito obrigada pela tua contribuição, por favor, pode dar início aí a tua exposição, depois a gente passa para o companheiro Marcelo. Obrigada. Então, em primeiro lugar, gostaria, né, de desejar uma boa noite, né, a Daniela e também e a todos os camaradas que estão aqui a agradecer imensamente, né, por estar aqui em nome do Movimento Sem Terra, nessa atividade tão importante, né, promovida pela Escola de Serviço Social da UFRJ e pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né. Primeiro, dizer também, né, que fico muito agradecida pela, pelo diálogo estabelecido com o Marcelo, né, que foi muito, muito generoso, assim, claro, nós todos ficamos apreensivos, né, de ser debatedor numa live com o Zé Paulo Neto, então, assim, agradecer também esse diálogo aí amoroso com o Marcelo, né, para a gente pensar um pouco o que seria aqui o tom, né, desse diálogo com o Zé Paulo Neto. É, bom, primeiro, me apresentar um pouco mais, né, dizer desse lugar de onde eu falo. Meu nome é Divina, Divina Lopes, sou militante do Movimento Sem Terra, né, do Estado do Maranhão, tô bem aqui, né, na divisa entre a região Nordeste e a região Norte, então, na geografia do movimento, né, o Maranhão é reconhecido como região amazônica, então, me sinto, né, nordestina de coração, mas também de amazônida de identidade, né, e, aproveitando, né, para, enquanto Movimento Sem Terra, a gente reconhecer, né, a gente sempre reconhece, tem reconhecido, né, um reconhecimento ao nosso camarada Zé Paulo, né, primeiro fazer esse reconhecimento, né, por ser um grande educador, né, um grande formador da classe trabalhadora, mas também por ter uma participação, né, uma participação efetiva na formação da militância do movimento Sem Terra, né, em diversas atividades que o movimento organiza, mas também numa atividade, né, que para a gente é uma atividade importantíssima, de formação que é o curso Max, né, e dizer para Zé Paulo que muitos de nós militantes que estamos espalhados aí por, né, nos diversos estados em que o movimento está organizado, tivemos o prazer de te conhecer e de conviver com você através desses processos de formação que foi o curso de Max, né, e conhecer o teu lado, não só o teu lado intelectual brilhante, mas conhecer o teu humor e a tua forma humana de se relacionar, e por isso eu fiquei muito feliz no início dessa atividade, quando a gente, quando a Maria José fez a homenagem ao Tião, né, porque eu acho que nós devemos sim valorizar o legado de quem faz bem para a humanidade, né, então por isso, né, inspirados aqui na homenagem que o, que a Maria José fez para o Tião, alguém que fez muito bem para a humanidade, que eu nem conhecia, mas a homenagem nos possibilitou sentir isso, a gente também quer dizer para ti que você é uma pessoa, né, além de ser, né, de ter, de ter muita clareza que você colocou, que sempre esteve ao lado do trabalho e não do capital, mas essa pessoa que faz bem para a humanidade quando nos possibilita espaços e reflexões importantes, né, espaços de formação e reflexões importantes, e dizer que foi assim que a gente conseguiu organizar, né, mais de 12 turmas do curso Max espalhadas, não só na ENF, na ENF a gente teve seis turmas, mas a gente teve mais turmas na região sul, na região nordeste, que foi onde nós nos conhecemos, no Ceará e na região centro-oeste. É verdade, agora, agora, dona divina. É, nos conhecemos no Ceará e na região centro-oeste, né, então, dizer um pouco disso para falar do nosso reconhecimento, para falar do reconhecimento também, né, pela sua generosidade, né, generosidade militante de ter doado, né, 50% dos direitos autorais dessa obra belíssima, e assim, digo, do prazer de iniciar a leitura, começar com poesia faz muito bem, terminar com poesia faz muito bem também, a arte tem outra forma de fazer a mediação, né, e agradecer, enquanto Movimento Sem Terra, por você ter tido, né, essa generosidade militante de doar mesmo 50% dos direitos autorais dessa obra, né, que é uma obra fantástica para o Movimento Sem Terra. Mas, mais do que isso, né, enquanto o MST, inclusive no próprio setor de formação, né, que é o nosso coletivo, estratégico, né, de pensar a formação política, a gente levantou, né, alguns aspectos da relevância, da relevância dessa obra, né, então eu queria falar um pouquinho, né, na minha fala, um pouco do que que nós compreendemos da relevância da obra, mas também qual é a incidência, né, que a gente, de Marx, mas do Marxismo, né, na formação política da militância do MST, e por último, quais são as questões, né, que a gente tem aprofundado, as questões das leituras de Marx que a gente tem aprofundado enquanto Movimento Sem Terra, né, em relação à relevância da obra, o que que a gente, né, o que que a gente conversou e o que que a gente iniciou refletindo, né, que é uma obra que tem uma relevância impressionante pela sua atualidade política, é necessário ler, ler Marx e ler os marxistas, pra gente entender, como diriam os poetas, né, pra gente entender esse tempo fraturado que a gente tá vivendo, esse tempo estilhaçado, né, que tem produzido uma profunda degradação humana, né, e também é uma profunda destruição, uma profunda destruição da natureza, e sobretudo, que são questões pra gente pensar, tem imposto uma desesperança pra classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que está submetida, né, a produzir, a trabalhar, né, 12, 13, muitas vezes 18 horas pra produzir a sobrevivência, então não sobra pra essa classe trabalhadora tempo de ter esperança, né, então esse tempo também, essa fase regressiva, né, do capital tem imposto, né, uma desesperança aos trabalhadores, né, então primeiro falar da relevância da obra por isso, porque é necessário, né, que a gente lê pra gente ter mais condição de interpretar esse tempo que a gente tá vivendo, segundo, falar também que a relevância dessa obra é pela forma sensível que ela foi escrita, né, assim, e, assim, a gente mergulha na obra também pela sua sensibilidade, né, por mostrar pra gente claramente a necessidade da arte e da cultura nos processos de transformação e a gente percebeu, inclusive, que só foi possível a gente enfrentar, né, com mais com mais firmeza esse período de pandemia, porque a gente teve um suporte muito grande, né, nos trabalhadores e trabalhadoras da arte e da cultura, que nos ajudou resistir, né, então a relevância da sua obra também é por isso, porque você, né, consegue, né, colocar e destacar essa importância da arte e da cultura nos processos de transformação. E, por último, dizer que esta é uma obra também muito relevante pelo que você terminou dizendo, pela sua dimensão humana, né, porque, assim, eu acho que o nosso legado é marcado, né, pela nossa contribuição intelectual, pela nossa contribuição militante, mas também pelo ser humano que somos, com todas as nossas marcas, né, com todos os nossos aprendizados, com todos, né, a nossa possibilidade de vida e de viver que tivemos em tempos e lugares muito diferentes. né, e aí você demarca isso, né, dizendo quem foi Marques, quem foram seus pais, quem foi a sua companheira e seus filhos, né, como a sua amizade com Engels, então, então, assim, essa parte sensível também da obra tem uma relevância profunda e dá muito gosto, dá muito gosto de ler e eu imagino que essa juventude que está aqui, a juventude estudante da graduação também vai ser abduzida, né, por essa vontade de mergulhar na obra, né, e daí falar um pouquinho, viu, Daniela, se o meu tempo já tiver, queria que você me avisasse, né, até para eu não passar do tempo, eu queria falar um pouquinho da incidência mesmo, Ainda tem dois minutos, Divina, a incidência do, né, de Marx e do próprio marxismo na formação da militância do MST, então, assim, a gente, o movimento tem feito isso imenso e, inclusive, a nossa escola, Florestan Fernandes é uma escola internacionalista, né, de formação de militantes, então, o movimento tem feito isso imenso de apostar na formação política da militância, né, para que a gente tenha uma militância com um pensamento crítico, crítico, com capacidade, né, inclusive de analisar a conjuntura, de analisar a dinâmica das classes, né, eu acho que o pensamento marxista tem também influenciado nisso na formação da nossa militância, mas também na intencionalidade do movimento de formar militantes pesquisadores, produtores de conhecimento, né, a partir do método materialista histórico dialético, né, e, por último, trazer aqui rapidamente algumas questões, eu queria ler um poema que eu tentei rabiscar na aula do Zé Paulo em Fortaleza, mas eu acho que não vai dar tempo, né, dá sim, dá sim, por favor, por favor. Então, assim, por último, dizer que o movimento está aprofundando nesse momento, né, algumas dimensões que eu acho que, né, que a obra, a obra do Zé Paulo nos ajuda a pensar nesse momento, que é a crise do capital, né, e suas dimensões, né, social, política, ambiental, econômica, a acumulação primitiva, essa atualidade desse capitalismo regressivo do que atualiza o saque, a expropriação, a expulsão dos camponeses e dos trabalhadores dos seus territórios, acho que são questões que o movimento tem aprofundado e também a questão da nossa crise programática enquanto esquerda, tá mais que, né, que a gente precisa enquanto classe trabalhadora ter condição de construir um programa estratégico, né, que atraia os trabalhadores e trabalhadoras, um programa estratégico que se proponha a enfrentar a exploração, mas que não, né, que se proponha a enfrentar o racismo, né, o machismo, a LGBTfobia, não há como pensar um processo de transformação da classe, da desigualdade sem pensar também o enfrentamento às opressões, a exploração é central, mas não tem como pensar o enfrentamento ao capital sem pensar o enfrentamento às opressões. Aí, se tiver um tempinho, então, assim, as aulas do Zé Paula, elas sempre são muito densas, né, e quando a gente tem os primeiros contatos, assim, e de forma mais densa, mas também de forma mais sensível com o pensamento marxista, a gente fica muito indignado. Então, foi só rabiscos, assim, mas eu vou partilhar aqui com vocês, foi algo escrito lá em Fortaleza, né, um sistema, um sistema orquestrado aprisiona o movimento da existência, desmudo minhas fraquezas diante do que vejo ao revelar meu rio de preocupações, meu refúgio de indignação, meus pedaços de afetividade, minha fração inteira de inspiração confrontam-se cotidianamente com a decomposição da sociabilidade humana. É áspero o arranjo que compõe os dias atuais, consente um sustento racionado para uma sinfonia de famintos automatizados, produz uma diversão que artificializa a alegria e uma arte que não sensibiliza. Tudo é vendido, comprado, mercantilizado. Até mesmo a lágrima vira mercadoria e embrutece o amor. Amor, esse alento que materializa toda a consistência dos meus ideais. muito obrigada, divina. Muito obrigada pela sua contribuição, pessoas, belíssimas palavras que enchem de humanidade, como você mesmo colocou, o processo da crítica e da ação política necessária que envolve o tema desse nosso debate. Muito obrigada mesmo. e agora a gente vai passar a palavra para o nosso segundo debatedor do momento. Temos aqui conosco o professor Marcelo Braz, ele é professor associado hoje do Departamento de Serviço Social da UFRN, também professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Serviço Social da UFRJ, ele é educador da Escola Nacional Floresta Fernandes, em especial o curso Marx, esse que Divina fez menção, que já está aí quase na sua vigésima turma, um curso excelente, ele também é autor de diversos artigos e livros, dentre eles eu queria destacar aqui um mais recente, Noca da Portela e de Todos os Sambas, e também um na qual ele é coautor com o professor Zé Paulo Neto, que há muito nos auxilia do debate de introdução à crítica da economia política, que chama-se Economia Política com Introdução Crítica. Então, muito obrigada, Marcelo, pela tua presença aí para o debate, então, você tem o tempo similar ao da Divina, muito, eu te passo a palavra e a vontade. Obrigada. Boa noite a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui para esse duplo lançamento, não apenas da biografia de Marx e da editora Boitempo, como também das cartas sobre o capital de Marx e Engels, lançado pela editora Expressão Popular. Meus agradecimentos a, em primeiro lugar, ao Departamento de Serviço Social da UFRN, pela acolhida, que agora é a minha casa, onde eu tenho colegas queridos e queridas, e está aqui a Daniela, uma delas, e a minha escola de Serviço Social, que eu saí dela, mas ela jamais sairá de mim. eu falo aqui em nome da diretora Miriam Guindani e da vice-diretora Elaine, de todos os colegas e estudantes. Tantos anos que eu vivi nessa escola, e onde eu conheci o seu Tião, que me conheceu estudante, a fala da Zezé me emocionou, porque e a Divina conseguiu me emocionar mais, porque é isso mesmo, nós temos que valorizar essas figuras, e o Tião era uma figura que cuidava não apenas da escola, ele cuidava de todos os estudantes, de todas as estudantes. Tem centenas de pessoas aí, muitas que estão nos ouvindo, são estudantes lá do Rio de Janeiro da UFRJ, muitos ex-alunos e alunas sabem do que eu estou falando. Eu, estudante ali na primeira metade dos anos 90, eu me lembro muito bem do seu Tião com alguma frequência, quando eu me via para lá e para cá, eu fazia parte do movimento estudantil do Centro Acadêmico, para lá e para cá correndo por conta das atividades políticas, o seu Tião me parava, segurava o meu braço e dizia Marcelinho, que era como ele me chamava, você já almoçou, Marcelinho? Vai almoçar! Isso a gente não esquece nunca da humanidade de uma figura como o seu Tião. Bom, eu farei aqui uns comentários e eu peço à Daniela que meu tempo comece agora, eu faço aqui uns comentários sobre o livro, principalmente sobre o livro A Biografia de Marx. Basicamente, o plano da obra, o processo da investigação, da exposição, algumas conclusões mais gerais que a gente pode tirar dessa grande obra que o Zé Paulo nos apresenta, com a qual eu passei meus últimos dias lendo todo o livro, inclusive as mais de mil notas. o Zé Paulo é conhecido por vários traços da sua generosidade, da sua humanidade, da sua personalidade, e um dos traços é a modéstia. O Zé Paulo é bastante modesto na avaliação que faz sobre si, mas isso é um traço da sua grandeza que em meio ao universo em que a gente é obrigado a conviver com vaidades doentias, o Zé Paulo nos dá mais esse ensinamento. Eu não vou dizer que ele é humilde, senão ele vai brigar comigo, porque ele não gosta dessa adjetivação, mas ele é de uma modéstia impressionante porque nós estamos diante de um, não de uma, qualquer biografia, mas de uma grande biografia. Eu preparei aqui uns comentários que eu vou apresentar aqui para vocês. Grandes obras são perenes, só o tempo permite identificar aquelas que alcançarão essa condição. Enquanto o tempo não se encarrega disso, é possível argumentar que o rico encontro entre um grandioso objeto de estudo com um grande autor pode criar as condições para o nascimento de uma obra fora do comum. A biografia de Marx estudada por José Paulo Neto traz ingredientes de uma grande obra. A envergadura do objeto de estudo, esse objeto entre aspas, a sua amplitude, a sua complexidade, as conjunturas, os contextos e as épocas sociais com que se deparou, os elementos textuais envolvidos e seu grau de dificuldade, a extensão e a diversidade de estudos já existentes, inclusive as inúmeras polêmicas travadas, o alcance histórico do objeto estudado e até mesmo a dimensão espacial que envolve o assunto quando ele ultrapassa e muitos limites nacionais. Mas de nada serviriam esses ingredientes se estivéssemos diante de um autor menor, o que não é o caso. Ao contrário, estamos diante de um autor que, com frequência, se dispõe a enfrentar temas mastodônticos e complexos como esta biografia. Mas isso não esgota a métrica para ferir um bom trabalho de pesquisa. Ela requer, ou ele requer ainda, que se encontre a embocadura para uma exposição agradável, límpida, objetiva e convincente. Todas essas qualidades estão presentes no estudo biográfico que José Paulo Neto lança pela Boitempo Editorial. Ao manejar e controlar uma vastidão de estudos já realizados, Neto conduziu um processo de investigação de largo fôlego com competência e brilho. Teve a fortuna de já poder trabalhar com grandes e diferentes biografias já feitas até aqui. Isto, por um lado, certamente lhe facilitou a pesquisa porque o permitiu operar com fontes confiáveis e já amplamente pesquisadas e chanceladas por autores credibilizados. Por meio deles se pode chegar às fontes primárias, inclusive aquelas que compõem o universo da vida privada de Marx já esmiuçada por diferentes prismas por outros pesquisadores. Entretanto, por outro lado, a partir de um objeto já bastante explorado, fartamente documentado, o novo biógrafo que se apresenta tem redobrada a cobrança sobre si e dele se exigirá que dê conta das inúmeras pesquisas já existentes que possa indicar novos caminhos de investigação e que seja capaz de apresentar ao público leitor as inúmeras controvérsias criadas. A chance de se chegar a mais uma biografia de Marx é grande e até mesmo bastante compreensível dado o grau de dificuldade que o trabalho envolve. Não é à toa que José Paulo Neto, sempre cuidadoso, intitula o seu estudo como uma biografia e não a biografia. Ocorre que todas essas variáveis que adicionaram maiores dificuldades à pesquisa encontrou pela frente um marxista brasileiro mais do que preparado para empreitado. O nosso biógrafo se preparou, entre aspas, por mais de 50 anos para chegar a esse estudo que é, em certa medida, a razão da sua vida. O leitor que se dispuser a ler a obra não tardará a notar que estará diante da mais ampla e completa biografia de Marx já feita no Brasil. Mais que isso, talvez se possa afirmar que José Paulo Neto fez a grande biografia do pensador alemão em língua portuguesa. A rica, profícua e diversa produção teórica dos marxistas brasileiros agora se soma uma biografia à altura da grandeza do marxismo que se desenvolve entre nós. Se grandes obras podem ser perenes, o mesmo não se pode dizer de uma ordem social. E o capitalismo não o será. Quando, enfim, a ordem burguesa entrar para o museu da história com a ultrapassagem do modo de produção capitalista, o legado de Marx ganhará outro significado. Marx continuará sendo o grande pensador que melhor explicou a época que marcou a última etapa da pré-história da humanidade. Quando lá chegarmos, as biografias sobre o autor alemão terão papel fundamental de apresentar às futuras gerações quem foi Karl Marx como viveu, pensou e o que escreveu o homem que deu à humanidade as armas necessárias da crítica para que ela, enfim, pudesse se emancipar. Nas estantes desse futuro que não tardará a chegar, entre as tantas biografias já feitas sobre Marx, não tenhamos dúvidas de que a de José Paulo Neto figurará entre as melhores. em suas concorridas aulas, o nosso agora biógrafo costumava dizer que a teoria social marxiana é a teoria do capitalismo. Para um desavisado, a afirmação pode soar estranha, mas a verdade é que ela é carregada de significados de como José Paulo Neto entende a obra de Marx. No pensamento marxiano, a teoria é a reprodução ideal do movimento do real, diria Neto. Como o objeto de estudo de Marx é a ordem burguesa, a sua teoria reproduz no plano das ideias o movimento do capital. Para Neto, Marx nos legou uma teoria global que permite entender e explicar, como ele sempre define, o processo de gênese, consolidação, desenvolvimento e crise da ordem social que se edificou junto ao modo de produção capitalista. A teoria fornece as armas da crítica, mas as possibilidades de superação dependerão sempre da vontade política e organizada de homens e mulheres em meio às circunstâncias históricas que eles não escolhem e que são sempre mutantes. E é justamente esse caráter de permanente mudança que requer, no entender de José Paulo Neto, uma também permanente atualização dos estudos sobre o movimento do capital, a fim de conhecer as suas novas determinações que brotam num jorrar incessante. Marx, por Neto, não é santificado e suas ideias não formam um ajuntado de dogmas a serem repetidos e cultuados por admiradores. Ao contrário, sem abrir mão de suas convicções, inclusive daquelas que dizem respeito às suas próprias conclusões sobre as ideias marxianas, o nosso biógrafo tem a clareza de que Marx é indispensável e, como já disse aqui, mas não é suficiente para entender o capitalismo contemporâneo. Esse tratamento teórico-metodológico oferecido pelo nosso biógrafo de Marx nos dá uma teoria social cujo viço não está na entronização que dela fazem discípulos e pregadores. Sua vitalidade se reconhece em seu confronto com a realidade que nos dá a medida de seus limites e de suas potencialidades. E ela, essa vitalidade, não se afirma exatamente por aquilo que Marx disse, ainda que assim também o possa. Dá-se pela busca permanente de conhecer o movimento do real capaz de levar ao desvelamento dos nexos causais e da teia de relações que formam o emaranhado aparentemente caótico da realidade. Por meio do método das aproximações sucessivas é que se podem alcançar as múltiplas determinações que concentram e que encobrem e que se encobrem nos fenômenos sociais que, em sua síntese, formam uma unidade do diverso. Assim é que, conduzidos por José Paulo Neto, vemos no Marx o triunfo de um método de análise que é inseparável da sua teoria social. A monumental obra se apresenta em oito capítulos, além de um breve epílogo prólogo. Eles vêm precedidos por uma excelente apresentação preparada pelo professor João Antônio de Paula e uma esclarecedora nota do autor. Na parte final, entre as páginas 529 e 734, os leitores e leitoras encontrarão as mais de mil notas, precisamente, são mil e seis notas, que formam um material à parte. É verdade que a leitura da biografia não fica comprometida sem o recurso às notas, mas é certo também que se perde muito deixando de lê-las, pois elas trazem informações adicionais que enriquecem a argumentação do biógrafo, ademais de fornecerem preciosas informações históricas sobre fatos, pessoas, lugares, culturas, obras e etc. Os que optarem por saborear as notas meticulosamente elaboradas por Neto terão que sair da página que estão lendo para buscá-las no caderno de notas para depois regressarem ao texto principal. O estudo é vastamente documentado. O biógrafo, valendo-se de uma mastodôntica pesquisa bibliográfica, sistematizada entre as páginas 735 e 805, tanto a consultada quanto a indicativa, fornece uma rica lista das edições de Marx e de Engels brasileiras e estrangeiras, além de arrolar também em diversas línguas inúmeras antologias e dicionários. Há ainda um índice onomástico que bem poderia vir acompanhado de um temático e, por fim, uma breve notícia sobre o biógrafo. A formação intelectual de Marx foi construída por José Paulo Neto no confronto com os principais vetores históricos que influíram no desenvolvimento diferenciado do capitalismo no século XIX. O biógrafo não se limita a descrever as experiências pessoais de Marx. O que faz é remontar as difíceis condições biográficas do autor de O Capital no sentido de explicitar aquelas que tiveram maior relevo na formação de sua fisionomia intelectual. o leitor verá como aquelas condições, algumas delas duríssimas à vida de Marx, incluindo as que se deram por obra do acaso, atuaram para formar um dos maiores pensadores que a humanidade conheceu. Foi assim, articulando a vida do seu biografado aos aspectos históricos, econômicos, políticos, sociais e à fortuna intelectual de seu tempo que encontramos nos oito capítulos da obra toda a trajetória de Marx e o que José Paulo Neto nos entrega é um Marx por inteiro, vida e obra entrelaçadas. Nos capítulos um, dois e três conhecemos inicialmente as particularidades da juventude de Marx na Alemanha, em que se deparou com os paradoxos do atraso alemão, com uma sociedade avançada no plano das ideias, mas atrasada econômica e politicamente em comparação com os países que já experimentavam relações capitalistas mais avançadas como a Inglaterra e a França. Neto nos conduz ao universo desse jovem Marx. Como teria enfrentado aqueles limites da miséria alemã e como percebeu, ainda que sem grandes saltos naquele momento, que o espaço da universidade naquele país estava preso aos idealismos cultivados por discípulos do grande Hegel? qual o significado da primeira experiência jornalística na Gazeta Renana que conectou Marx de uma maneira que ainda não havia se dado à realidade social em que estavam imersos os trabalhadores alemães? Como essa experiência pôde lhe despertar a sensibilidade social e a indignação, certamente movidas por um humanismo que trazia das relações que travou desde antes da universidade e teria sido importante para saltos extraordinários nos anos seguintes, 1843, 1844, após estabelecer contatos iniciais que depois se prolongariam com a classe trabalhadora em Paris. Avanços verdadeiramente extraordinários que estabeleceram as bases de uma ontologia do ser social da qual o pensador alemão jamais se distanciou. como na mesma Paris conheceu aquele que haveria de se tornar o seu grande amigo e parceiro intelectual por toda a vida, com quem, já na capital de França, produziria uma primeira obra em comum, A Sagrada Família, entre tantas que marcariam o legado marxen-geusiano, que se transformaria numa das peças importantes que assinalaram a superação do idealismo hegeliano e de como o fecundo exílio belga significou o período em que, com a ideologia alemã, os nossos dois jovens pensadores demarcariam as bases do materialismo histórico dialético e de como também, após consolidar as relações com o movimento do proletariado, Marx aprofundaria suas relações com as principais lideranças e trabalharia para superar as debilidades teóricas que diziam respeito a uma poesia do passado, tal como refletiria anos mais tarde em O 18 de Brumar de Luiz Bonaparte. Ou alguns anos antes, como e por quais razões, na miséria da filosofia, Marx dispararia sua crítica radical para superar os limites teóricos e as ilusões de Proudhon, o que acabou levando o pensador alemão a esboçar uma primeira análise global do capitalismo, de como, a partir dessa primeira obra, dessa primeira análise econômica de Marx, ele aproveitaria e aprofundaria os seus eixos principais que acabariam resultando na magistral exposição sobre o significado histórico do modo de produção capitalista que apareceria em 1848 no Manifesto do Partido Comunista, obra na qual ele e Engels explicitam de modo mais claro as bases de uma perspectiva da revolução. Nos capítulos 4, 5 e 6 temos a intensa participação política de Marx nas revoluções de 48 e 49 e conhecemos, pela pena de José Paulo Neto, como o nosso grande pensador alemão alcançou a sua plena maturidade intelectual entre os finais de 1850 e a década de 1860 período germinal que culminaria no capital. Antes, vemos como Marx experimentou a quente junto aos camaradas da Liga dos Comunistas as revoluções que tomaram a Europa entre 48 e 49. Como a Primavera dos Povos, tão bem retratada por nosso biógrafo, forneceu a Marx o chão sobre o qual ele produziria obras de análise histórica magistrais, como é o caso principalmente do 18 Brumaire. Ao mesmo tempo em que se esforçou para oferecer um balanço daquelas primeiras experiências revolucionárias do proletariado, dando-nos textos como as lutas de classe na França de 48 a 50 e a mensagem do Comitê Central à Liga de 1850. Após esse torvelinho de acontecimentos que deixaram perdas humanas e materiais enormes nas fileiras do proletariado, José Paulo Neto expõe, numa comovente narrativa, como foram os primeiros e duríssimos anos de Marx, Jenny e família em Londres. O berço da Revolução Industrial foi o palco onde a crítica da economia política, assentada na teoria do valor-trabalho, que Marx perseguia desde quando conhecera o esboço de Engels em 1844, se consolidaria de uma vez por todas quando saiu à luz em 1867 o todo artístico materializado no livro primeiro do Capital. Sem perder de vista as acesas polêmicas que essa trajetória e esses textos nos legaram, o nosso biógrafo mergulha no laboratório de Marx, onde se encontram os estudos preliminares de 1867, entre os quais os Grundris e os Manuscritos de 1961 a 1965, que são os textos mais conhecidos dessa fornada experimental de Marx. Em meio aos trabalhos que levaram Marx ao primeiro livro do Capital, Neto articula uma exposição que, sem perder o fio que conduzirá ao que chama de apogeu intelectual, mostra como o nosso pensador alemão ainda se dispunha generosamente a contribuir com a organização política dos trabalhadores, participando vivamente dos trabalhos que deram origem à primeira organização internacional do proletariado, a AIT, em 1864, travando debates intensos com grandes expoentes do movimento operário. Por fim, nesses capítulos, Neto nos mostra que a obra inconclusa que Marx deixaria contém uma teoria social plenamente acabada, aquela que exprime o encontro numa unidade indissolúvel entre o materialismo histórico dialético, a teoria do valor trabalho e a perspectiva da revolução. Nos dois capítulos finais, o sete e o oito, ao contrário do que se difundiu, inclusive por meio de outros estudos biográficos, vemos o Marx que continua a pensar e a produzir mesmo diante de uma saúde já debilitada. A luta política lhe cobrava intervenções. Já desfrutando do prestígio intelectual que sua obra lhe deu, Marx se dispunha generosamente a reflexões sobre as questões mais cruciais do movimento revolucionário. Assim se deu em sua análise presente em A Guerra Civil na França sobre a Comuna de Paris de 1871, em que generosamente reconhecia a grandeza daquele movimento que foi um verdadeiro assalto ao céu ao mesmo tempo em que não se furtou a expor suas críticas apontando-lhes os seus limites. Já em relação aos equívocos do projeto de Gota que prometiam levar a social democracia para um reformismo inofensivo, o nosso pensador alemão exprimiu de forma contundente a sua crítica que acabou se tornando uma peça importante, a crítica do programa de Gota no conjunto da sua obra. Ao apontar as debilidades da programática política da organização alemã, Marx forneceu, como bem indica Neto, umas pistas importantes, ainda que não prescritivas de uma futura sociedade comunista. José Paulo Neto nos conduz aos derradeiros anos do seu biografado. Numa prosa contagiante, vemos com ele que o velho Marx continuava incansavelmente a prospectar estudos e a traçar novos planos que só seriam suspensos pelos limites que a natureza humana lhe impôs no dia 14 de março de 1883. Como disse Neto, naquilo que ele intitulou apropriadamente de epílogo prólogo, abre aspas, a morte física de Marx a 14 de março de 1883 não teve por consequência o apagamento, menos ainda a redução da sua presença no mundo. ao contrário de assinalar o epílogo de uma existência e o esgotamento de uma obra, a morte de Marx foi antes o prólogo de uma série de renascimentos teóricos e políticos. Fecha aspas. Para finalizar, certa vez, um consagrado escritor de biografias disse o biógrafo acha que se apodera da alma do biografado. Ao contrário, é o biografado que se apodera da alma do biógrafo. Essa afirmação é bastante expressiva da relação de José Paulo Neto com Karl Marx. Marx se apoderou da alma de José Paulo desde muito cedo. Ele já contou aqui uma parte. foi pelos idos de 1961 quando um barbeiro militante do PCB em Juiz de Fora de nome Milton Fernandes ao perceber o potencial subversivo do menino deu-lhe de presente um livreto o manifesto do Partido Comunista que marcou definitivamente o jovem José Paulo. A partir daí como já declarou em diversas ocasiões o nosso biógrafo a sua abre aspas a sua conversão ao marxismo porque de conversão se tratava mesmo foi imediata. Certamente o barbeiro comunista não imaginava passados mais de 50 anos o que aquele menino seria capaz de fazer após ter lido o famoso livreto. Tenho a certeza de que José Paulo não espera que a leitura da biografia de Marx leve à conversão de ninguém. mas também tenho a certeza de que ele espera que após conhecer a vida e a obra de Marx que ele escreveu com tanto brilho os seus leitores e leitoras entendam que a teoria social marxiana só tem sentido se for dirigida à superação da ordem exploradora e opressora burguesa. É isso. Desculpe se eu passei o tempo. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo, pela contribuição. Aí você dissecou com muito rigor para a gente, para os leitores que estão aqui ávidos e se dedicar aos estudos dessa obra das suas mais de 800 páginas que sistematiza todo esse trabalho do professor Zé Paulo nessa biografia. Muito obrigada pela contribuição. Excelente. Eu queria novamente voltar a palavra para o nosso interlocutor principal com a contribuição novamente da Divina e do Marcelo agradecer a vocês que foram debatedores. Voltar aqui para que o Zé Paulo possa eventualmente comentar algumas das questões que os nossos debatedores trouxeram aqui para o nosso circo e em seguida depois convidar o retorno da professora Miriam Guilherme para a gente finalizar aqui a nossa live. Por favor, Zé Paulo, a palavra é sua e para mais alguns momentos de comentário. Por favor. Bom, eu quero começar dizendo que felizmente eu não entrei em detalhes da biografia. Eu sabia que o Marcelo ia fazer uma intervenção, não conhecia o conteúdo da intervenção dele, mas a intervenção dele foi esclarecedora da estrutura da obra. Muito obrigado pela sua leitura atenta, viu, Marcelo? Eu digo esse obrigado nós nos conhecemos bem, não é? Eu digo muito friamente, mas muito comovidamente. Muito obrigado pela sua leitura. Eu queria fazer duas observações ou três acerca da intervenção da divina. Eu não disse aqui, mas ela disse, não é? Que eu cedi os direitos autorais desse livro, parte desses direitos ao MST. Eu vou dizer por quê. eu fico muito contente quando os meus companheiros do MST se referem a mim com a generosidade com que a divina se referiu. Mas eu quero dizer que eu devo muito mais ao MST do que eventualmente contribuir com o MST. eu entrei em contato com o MST nos anos 90, na segunda metade dos anos 90. Eu sou um homem socializado no ambiente urbano, não é? Graças a um companheiro do MST que certamente a divina conhece, que é um agrônomo que apareceu lá na PUC, nos tempos em que eu dava aula na PUC. Ele é conhecido como Pardal, que é um agrônomo. Pardal assistiu umas aulas minhas e começou a me chatear para eu conhecer melhor o MST. Homem urbano que eu sou, eu pensava era no movimento operário, não queria nada com o campo, mas graças ao Pardal, eu comecei a interagir com o MST. Eu não sou do MST, eu sou um apoiante e um entusiasta do MST que eu reconheço como o movimento social mais importante do Brasil contemporâneo. E eu quero dizer que eu aprendi com o MST. uma parte importante são poucas páginas da biografia e eu creio que eu coloco isso sobretudo numa nota, não é? Quando o trato do XVIII Brumário e daquela cérebre afirmação do Marx acerca do camponês francês e que ele diz olha, isso aí não vai constituir uma classe para si, é como batatas num saco. eu faço questão de mencionar que Marx não estava tratando do camponês, do trabalhador rural que é objeto da intervenção do MST. São coisas muito distintas. Essa distinção eu aprendi com o MST. E eu queria dizer aqui de uma experiência que eu tive com o MST. Por favor, professora Daniela, se eu estiver me alongando me avisa. fez-se um convênio via pronera entre o MST e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E fez-se um curso onde os estudantes eram basicamente exclusivamente vinculados ao MST. Eu dei aulas nesse curso. Me lembro que esse curso ocasionou um certo mal-estar em certos professores da universidade. De repente vem daquele monte de gente pobre invadindo a sala de aula. Mas depois havia um tempo didático e eu reuni um grupo desses estudantes para a gente ler algumas obras de ficção. De ficção romances brasileiros que tratavam de questões afetas a gente do campo. entre os livros eu recomendava um romance e depois da leitura nos reuníamos eu e a turma e discutíamos romance. Um dos romances que eu introduzi para os estudantes lerem estava Vidas Secas do Graciliano Ramos. Fizemos uma ótima discussão. Era um grupo de doze militantes do MST e tinha uma moça aliás ela não era tão moça não vou dizer o nome dela aqui porque ela não me autoriza a isso não me autorizou a isso mas era uma mulher mais madura entre os doze que estavam ali que ficou quieta o tempo todo ela não abriu a boca e eu resolvi provocá-la até com a boa relação que eu sempre tive com os meus alunos e em especial daquela turma eu disse escuta fulana você ficou calada durante três horas eu queria ouvir você e eu quero dizer para vocês que eu tive uma das maiores lições da minha vida dentre as várias que o MST me proporcionou ela começou dizendo o seguinte eu tive muita dificuldade de ler esse romance você sabe por quê? foi um dos primeiros romances que eu li na minha vida e só por causa dessa atividade e eu quase parei nas primeiras 30 páginas eu disse mas por quê? disse porque ali está a história da minha vida e ela mostrou quero lembrar como é que começa o romance é o Fabiano e assim a Vitória buscando um lugar para se alojar para dormir e não tinham comida isso aí esse homem ela chamava o Graciliano chamou o Graciliano de esse homem disse esse homem não me conheceu e está aí a história da minha família e quando ela começou a falar e ela falou durante cerca de uns 30 minutos eu tive ali de uma mulher castigada pela vida a melhor leitura crítica do romance do Graciliano porque está muito ligado não é? a divina tocou nisso no profundo humanismo que o seco Graciliano foi capaz de pôr nessa sua obra eu insisti muito no humanismo de Marx e lá nas notas eu fiz questão de chamar a atenção para algumas expressões desse humanismo de Marx citando documentos e depoimentos da época um depoimento que eu fiz questão de transcrever onde o cara disse que o Marx mesmo nos piores momentos da sua miséria encontrava centavos para pôr na mão de uma criança faminta em Londres não é uma questão teórica o humanismo de Marx não aparece apenas na sua discussão da humanização da sociedade mas na sua vida eu devo muito mais ao MST do que eventuais créditos que eu devo a ter com o MST eu queria deixar isso aqui bastante claro porque eu fiz questão de dizer a certa altura que embora esse livro seja dedicado a uma pessoa esse livro não é um produto individual é um produto de um escritor que individualmente o redigiu mas ele é resultado de que? de esforços coletivos não é? os arquivistas os bibliotecários o pessoal de museu que eu visitei na Europa que me ajudou a conhecer textos se eu tivesse que agradecer aqueles que me proporcionaram o conhecimento da obra do Marx eu tinha que escrever um outro livro que é um bocado de gente meus camaradas e partido não é? então eu fiz um contrato com uma editora e eu revelei isso duas ou três vezes provocado como fui hoje pela Divina que mencionou que eu cedi direitos autorais ao MST eu dividi os eventuais direitos autorais desse livro com o MST com o qual a minha dívida já foi explicitada aqui e não é uma dívida é um movimento abstrato são dirigentes do MST militantes do MST pessoas muito simples do MST que frequentaram os cursos de formação dos quais eu participei e do meu partido um partido que é bastante conhecido que é o PCB eu espero que eles fiquem milionários com esses direitos autorais o Marcelo é um pouco o meu leitor ideal não é? não é um leitor médio eu só devo agradecer a leitura dele que desperta muito mais vontade de conhecer o livro do que eu falei aqui antes eu me sinto meio complicado dizendo o livro é meu não o livro é foi escrito por mim mas é experiência de um bocado de gente ninguém pensa sozinho você tira conclusões sozinhos a partir de debates coletivos eu queria agradecer a divina pelas palavras generosíssimas que ela pronunciou aí e dizendo que uma coisa que sempre me chateia é quando eu ouço falar que Marx é um economista o que Marx fez foi a crítica da economia política da economia política enquanto economia eu não sei se o Marcelo viu isso porque já conviveu comigo já escrevemos livros juntos então as opiniões e o juiz do Marcelo sempre devem ser vistos sob suspensão porque nos liga uma amizade de mais de 20 anos então não acreditem muito nele mas eu fiz um esforço nesse livro de chamar atenção para a formação do Marx como é que a arte em especial mas não exclusivamente a literatura ajudou Marx a ver coisas como é que a literatura é importante quando eu falo lá da da revolução de 48 eu faço questão de fazer referências em nota referências a literatura Marx se abeberou de tudo isso felizmente Marx não foi vítima da divisão sociotécnica do trabalho ele não foi economista ele não foi sociólogo não foi nada disso lamento pelos colegas da universidade que são obrigados a viver enclausurados nesse nicho eu até achava que ia ter algumas restrições ou esse livro teria algumas restrições porque Marx aparece aí como atenção pra isso viu divina como um humanista concreto na vida dele não é o que que Marx lia pros seus filhos pras suas filhas né sobreviveram só as moças não é no fim da vida na casa de Marx quando ele já tinha condições decentes de vida faziam-se reuniões não é pra discutir Shakespeare né Marx não contava pras filhas histórias do o chapeuzinho vermelho ou o lobo mal e o lobo bom não é era Goethe era Schiller era Shakespeare era Homero quer dizer essa dimensão eu acho que é uma dimensão que nós devemos recuperar né eu não acho que os revolucionários são necessariamente homens e mulheres melhores que os outros eles até deveriam ser mas isso aí é prescrição como diria meu amigo Marcelo mas eu acho que tem que ser diferente né há uma passagem que nenhum dos dois nem Divina nem Marcelo comentam da vida do Marx que não é lá Marx não tinha só luzes né ele tinha também sombras discutiu isso durante muito tempo se ele teve um filho com uma agregada na casa não uma empregada não uma serviçal mas uma mulher Helene de Muth que acompanhou a vida da família Marx há uma longa discussão sobre isso eu pelo que eu estudei estou inclinado a crer que o filho da Helene de Muth Frederic que foi formalmente encampado pelo Engels no momento do nascimento tudo que eu pesquisei me leva a hipótese a hipótese de que o filho era de Marx que Marx nunca assumiu eu conto isso no livro o Marx não é só luz Marx foi um homem do seu tempo mas eu fiz questão de reproduzir uma carta do Marx para a mulher dele anos depois em que tudo indica a mulher suspeitou Jenny suspeitou que o filho era do Marx ele escreve uma carta para ela que é uma carta salvo o erro de 1856 que é uma carta de amor que ele indiz onde ele diz para a mulher que ele está longe mas que ela é a mulher da vida dele e ele a abraça e beija dos pés a cabeça e diz senhora está aqui o meu amor essa passagem do Marx mostra o tipo de sensibilidade que esse homem tinha embora eu queira lhes dizer tem gente que acha que Marx era um satanista tem livros escritos sobre isso Marx foi vítima de biógrafos alguns seus seguidores e alguns seus antagonistas eu espero que se alguém lê esse livro tem oitocentas e tantas páginas tem mil e tantas notas veja que Marx antes de tudo foi um homem do seu tempo portanto limitado pelo seu tempo mas a gente pode ser como dizia ele o melhor do seu tempo sobre esse aspecto também Marx é exemplo isso eu queria agradecer a Divina e ao Marcelo a leitura feita os comentários e mais uma vez terminar dizendo que eu tenho clareza do livro que eu escrevi é resultado de anos e anos de convivência com a textualidade de Marx eu espero ter dado uma imagem veraz de Marx certamente leitores qualificados vão identificar partes mais significativas outras menos significativas minhas interpretações podem ser polêmicas devem ser mas eu agradeço muito a leitura de vocês e no fundo vocês sabem o que eu queria essas 800 páginas convidar vocês a ler Marx e estudá-lo não para ter atenção em Marx eu conheço mas para ter extrair de Marx elementos que nos permitam compreender esse mundo contemporâneo que aí está nos desafiando e nos convocando a luta contra a barbárie contra o ovo da serpente e quem sabe quem sabe fazer de cada um aperfeiçoar em cada um as qualidades que a maioria de nós todos temos não é? esse é um tempo de muita insensibilidade não é? então encontrar um homem que na teoria foi tão duro e na vida real foi tão sensível ao sofrimento a dor mas também as alegrias humanas eu acho que isso pode ajudar também a nos humanizar um pouco não é? é isso eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que a escola de serviço social da UFRJ não é? dá a esse seu ex-professor já mais velho eu acompanho de alguma maneira a vida da escola e a escola está com um corpo docente hoje muito renovado muito novo não é? e de mais longe ainda ao departamento lá do Rio Grande do Norte onde eu tenho alguns ex-alunos hoje companheiros colegas e aos companheiros do MST eu não chamo a própria vista companheiros do MST todos de camaradas porque eu acho que isso pode ser uma uma visão de quem é um companheiro de lutas mas não é um orgânico do movimento mas quero dizer que eu sinto eu costumo dizer que quando vou a Guararema ou as sucursais da escola pelo país como estive em Fortaleza o MST é um lugar onde eu respiro vocês não têm ideia do que é isso o MST faz parte do oxigênio que ele e o meu partido me dão é isso muito obrigado por essa noite que a escola de serviço social da Universidade Federal do Rio de Janeiro representada aqui pela professora da Miriam e o departamento de serviço social da Federal do Rio Grande do Norte representado pela Daniela me oferece e pelos dois leitores generosíssimos que vieram botar um pouco de tempero nessa conversa eu já não aguento mais falar desse livro sabe deixa eu confidenciar isso pra vocês eu já falei tanto desse livro e já me repeti tanto que eu começo a dizer assim será que eu não contei isso eu não falei isso então é uma coisa que eu dizia hoje eu conversei hoje com a editora não com a Boitempo mas a editora da Boitempo que é a Ivana Jenkins que é uma mulher extraordinária eu conversava hoje com ela e dizia olha eu não quero mais saber desse eu não quero mais falar desse Marx e Engels eu quero falar de outras coisas porque no fundo isso é uma confidência eu li uma biografia do Marx aí bem no início dos anos 60 eu fui um cara de muita sorte na vida muita sorte bateu nas minhas mãos uma biografia que é uma biografia clássica do Marx clássica é aliás a primeira grande biografia do Marx está editada em português pela editora lá de São Paulo ai meu Deus tem um nome de dois militantes ajuda aí Marcelo é a do Franz Mering Sanderman Sanderman foi editada pela Sanderman que é a biografia redigida em mil concluída em 1918 do Franz Mering essa biografia é clássica essa foi a primeira grande biografia que eu li eu me lembro que nos meus delírios de convertido eu disse eu não vou morrer sem escrever uma biografia do Marx um amigo meu que foi professor lá na UFRJ Carlos Nelson Carlos Nelson me dizia você tem que escrever uma biografia do Marx porque a partir daí eu virei obcecado nas biografias do Marx não é? então Carlos Nelson ia para a Europa e dizia me acho uma biografia nova ou eu ia para a Europa e ficava fuçando escrever essa biografia escrever essa biografia era um sonho de adolescente que eu realizei septuagenário meu Deus que horror e olha que eu sou ateu invoco Deus meu Deus que horror septuagenário espero que ela seja útil a vocês e aos seus eventuais leitores porque a mim ela me deu embora muito trabalho físico me deu muito prazer passear por esse Marx amazônico polimórfico humanista profundo amante do gênero humano preocupado o grande valor para Marx não era igualdade Marx não é igualitarista vulgar Marx era um homem que via a nossa realização na liberdade ser livre ser autônomo e por isso a ideia de emancipação é tão forte para Marx então eu olho esse mastodonte desse livro minha filha viu o tamanho do livro e disse meu filho meu pai isso aí é uma arma eu disse não mas é uma arma para a luta de ideias mas não é só para a luta de ideias vai para a rua leva ele porque se a polícia vier joga na cabeça da polícia porque vai causar realmente oitocentas páginas e eu às vezes pensando primeiro quem é que edita um livro de oitocentas e tantas páginas tem que acreditar muito eu sou muito grato à editora Boitempo que botou à minha disposição os recursos editoriais eu tive revisores uma equipe muito grande que trabalhou nesse livro eu faço em questão inclusive de mencionar claramente a contribuição da Boitempo nisso e a minha pergunta ainda tem alguém que vai comprar um livro que é um livro caro de oitocentas e oitocentas e quantas páginas dou uma olhada para ele aqui do meu lado e vou assim olha é muita maluquice mas eu acho que é uma maluquice saudável de vez em quando a gente tem que fazer coisas saudáveis muito obrigado a vocês a escola de serviço social da UFRJ aqui eu sou muito grato aos companheiros do departamento lá da federal ao Ingrid do Norte ao MST e ao meu camarada porque ele é meu camarada acho que quem está aí não é só ele que é meu camarada não tem mais gente que é meu camarada Marcelo e a Divina muito obrigado não superestimem um trabalho que embora formulado individualmente é é produto da minha interação ao longo da vida com colegas de magistério com estudantes com estudantes aprendi muito com os meus estudantes de todos os níveis do primeiro ano da faculdade após a graduação sobretudo aos trabalhadores aprendi muito com os trabalhadores felizmente a minha socialização quando eu brinco quando eu sou filho adotivo da classe operária pessoas próximas a mim dizendo você é um aristocrata não é que há três caminhos para chegar à perspectiva revolucionária o primeiro caminho é o do estômago é quem passa fome o segundo caminho é o do coração é a justiça social os imperativos da justiça social num mundo injusto o terceiro caminho é da cabeça eu fui ganho para o movimento socialista revolucionária não foi pelo estômago não foi pelo coração foi pela cabeça nada é mais estimulante do que os dilemas os problemas os avanços inclusive os equívocos da tradição marxista e eu fiz questão de registrar a sua multiplicidade nas notas desse livro é isso muito obrigado mais uma vez eu lhe sou devedor à escola do Rio ao departamento do Rio Grande do Norte da Universidade Federal ao MST e aos meus camaradas de partido obrigado muito obrigada professora é muito eu fico até emocionada assim depois de ouvir com essa síntese porque o pretexto central aqui é falar de uma biografia do Marx envolve necessariamente a sua biografia todas as coisas que você partilhou conosco e leva cada um de nós pensar as nossas próprias biografias o percurso pelo qual nós encontramos ou temos que encontrar esse lugar na luta revolucionária então muito obrigada professor Zé Paulo é não só meu esse sentimento mas certamente partilho aqui com um dos mais de 400 ouvintes que tivemos ao longo dessa noite agradeço e aí também nome do departamento serviço social da UFRN poder construir junto agradeço aqui também a professora Miriam diretora da escola que gentilmente topou fazer essa atividade conjunta e cedeu todos os méritos dessa atividade partilhou conosco por meio da articulação do professor Marcelo agradecer muitíssimo a Divina e ao Marcelo pelas excelentes questões que trouxeram para o nosso debate vou me alongar não conta da hora muito obrigada e boa noite a todo mundo eu queria finalizar aqui reforçando o agradecimento primeiro assim a aula a possibilidade de reencontrar Zé Paulo acho que tem tantas questões que ficaram também aberto na curiosidade mas eu só queria assim sinalizar a importância da pesquisa a importância da pesquisa empírica são 3, 4 anos de pesquisa empírica então para nós do campo do serviço social é uma pesquisa muito aplicada que vai resultar numa biografia Marcelo acho que faz uma excelente revisão e demonstra a seriedade do que foi mas só imaginando a quantidade de fontes que você teve que acessar a forma de acessar as fontes a forma de organização método de trabalho eu fiquei muito curiosa como é que foi deve ter sido enlouquecedor o que escolher como triar as fontes e é um trabalho imenso de pesquisa que muita gente não valoriza aqui no serviço social cada vez mais eu chamo a atenção da importância de produção do conhecimento dessa pesquisa empírica que a pesquisa documental nos exige uma capacidade um método de mergulho de análise desse olhar crítico e que a sua obra expressa isso então acho que ela é uma obra uma leitura obrigatória no campo da formação do serviço social agradecer a Boitempo que aceita produzir uma obra de fôlego e não uma obra rápida pequena superficial que não é comum no mercado hoje editorial então a sua obra ela vai na contramão do que está aí muito frágil superficial então trazer isso eu queria também agradecer a importância dos intérpretes de Libras é nosso primeiro evento que a gente tem aqui a equipe Érica Anderson e Alessandra graças a eles nossos alunos surdos puderam acessar isso é acessibilidade em tempo real poder assistir em tempo real uma aula com o Zé Paulo então assim é muito importante isso é alguma coisa nova aqui na nossa caminhada reconhecer esse recurso agradecer a TRJ por nos possibilitar esse acesso agradecer a Ilane nossa vice-diretora que teve por trás de toda a organização a Mavi também querido Marcelo mais uma vez e o Fábio que organizou a divulgação agradecer os colegas do Departamento de Serviço Social e todo o grupo que divulgou e destacar que a Daniele trouxe Zé Paulo que a gente teve em tempo real mais de 450 pessoas ativas com manifestações mas não era do eixo que me chamou a atenção não é o eixo Rio-São Paulo a gente tinha gente de Tocantins Piauí Maranhão Alagoas olha que interessante olha que importante acho uma maravilha não é assim numa numa terça-feira você está falando dessa obra para lugares diversos do país lá nos em contextos que antes era impossível de se acessar né então assim a fala da divina acho que ela traz um pouco isso né como é que a gente consegue inserir essa formação né tão fundamental em diferentes campos que não são campos desse domínio econômico que eu chamo do eixo Rio-São Paulo né então é muito eu fui anotando aqui todas as os estados cidades e eu fiquei no bastidores aqui observando os comentários então tão de parabéns agradecer a participação desse público que esteve acompanhando durante todo esse tempo e aqui eu encerro Zé Paulo né deixando mais uma vez um convite para o retorno Marcelo também divina foi tão importante essa fala tão sensível professora Daniele tá bom gente então vamos encerrar hermano um agradecimento especial hermano que esteve todo o tempo aqui graças a ele que um entra e outro sai se não fosse hermano isso aqui nada disso teria acontecido nosso servidor querido hermano muito obrigada por todo o apoio e aí eu peço para o hermano encerrar aqui no a live no público e a gente se encontra nesse lugar só para dar um tchau nos bastidores tá bom muito obrigada pode encerrar tchau 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 tchau